Vamos ver, tem mais uma pronta então estamos caminhando daqui a pouco, tem chato, sem jato, só agora vem ele, Matheus Souza, Bernardino, de 19 anos de live, quero mandar um abraço a toda a mídia, toda a equipe de mídia da ACR, VGB Supercamp, foi pra cima da mão, mandou abrir, abriu o portão, agora vai ele, engole o show, não rodou, tá na sua mão, abre a porta, ei, cadê o grito da galera pra ele, vai parar, pula, 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 pula pula, 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 pula Aí preparando é Luiz Gustavo Cozini, ele vem caixar ali e tupando O tomo pra ele é todo o castigo, é a punhada do Alemão, é a punhada do Nova Europa, portão pinguim e veículos Abriu, abriu, abriu noji, noji na mão, na mão, na mão O final de positivo do nosso juiz de brete, o Paulinho Karate E o Beibinho coloca toda a opinião do mundo no todo o castigo da companhia do Alemão lá de Nova Europa Vem rodando na boca do brete, colocando velocidade e o Beibinho foi competente Vem nota com o Júlio Matosinho e o Formiguinha Ele vem agora da cidade de Guzulândia, ele vai no cubano do Alemão Senhores boiadeiros da CR, é hora de acelerar Acima deles agora a boiada do Alemão, é bicampeão de Americana É bicampeão de General Salvado, quatro carros, 19 motos Um milhão na carreira, é a festa de Tabatina Tudo bem, abriu o portão agora, vai embora pra ele, Lentão Batista, Souza Maldo Cagou o grito da galera pra ele, sensacional Vai no pódio Lentão Batista usa de toda a sua experiência pra parar no touro cubano da companhia do Alemão de Nova Europa Olha o touro puxando ele pro lado esquerdo, pro lado de dentro da roda Aí ele joga o porto pra fora, o touro tenta jogar ele pro lado de fora Ele vai nessa luta, nessa briga durante os oito segundos E quem vence foi o cowboy lá da cidade de Guzulândia, Lentão Batista Aguardando a nota do Júlio Matosinho, aguardando a nota do Formiguinha Encontro Carlos Brustela, 40 anos, vindo aqui de Tabatinga, Prata da Casa Ele vai no Mato Grosso do Boconcelo, agora tropeno de Arelva São dois carros, 14 motos, 700 mil Oitão do Pingo e veículos, armada abri Abriu a cancela, já veio na mão, roda o morro Cadê a torcida? Ele é daqui Vem parada, segura meu garoto E aí patrão Emílio Brumatti Essa foi pra você e o menino Prata da Casa, aproveita a máquina Olha, Enivaldo, o que é experiência de um cowboy de rodeio Repara a hora que vai abrir a porteira, ó O Pacheco, conhecido aqui em Tabatinga, ele segura a corda americana com a mão esquerda O touro vem pro mesmo lado Olha ele jogando o peso do corpo dele e a força em cima daquela perna esquerda Olha o antebraço dele, faz o tipo de uma alavanca na coxa direita dele É desse jeito que ele vai controlando os oito segundos A moto do bom touro Mato Grosso Da companhia do Marcelo e do Peito Do Peito Boconcelo aguardando nota Pra cima do Cubano da JJ Grande Abriu, começou, rodeiou pra Tabatinga Cubano na mão, Cubano na mão Centro também, caixando pra parar Espanhou, se, se, se Vamos lá, vai pro lado Celcinho Tabatinga Olha, Celcinho, já começa quente a etapa da CRBGB na cidade de Tabatinga Olha os trabalhos do Lucas na atividade, ó O touro vem pro lado bom do Lucas Por que o lado bom? Porque roda pro lado esquerdo Do lado que ele segura a corda americana, ó Na mão dele Olha a perna de fora Ele vai abrindo, esporinhando o touro da JJ Ranch Mostrando que é um grande cowboy E o touro do nosso patrão Paulinho pulou demais Vem nota boy Vem!